Música Era o tempo que nós trabalhávamos lá na Fazenda. Essa música é desde o tempo de 1950, por aí. Essa música é desse tempo. Música A padeira mata o dedo, fica lá nenhum brotão. Da onde que eu fui criado e eu junto com meus irmãos. Nós cuidava do gado e cuidava as plantas. Música Eu já ia pra mangueira, uma só voltava a rabo. A bota buscava tropa, eu juntava a abacata. Música 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 Eu ando meio doente, meio não posso andar muito, você podia levar eu. Aí a onça, mas se for pra ir lá, a gente leva. A gente leva, e a onça com tensão de comer o macaco, né? Ela levava com tensão de passar o macaco pro peito, né? O macaco pegou e combinou de ir de lá, e daí o macaco pegou. Pegou e falou, olha, isso aqui tem uma coisa, eu tenho uns forrinhos aqui, eu vou pôr uns forrinhos no seu lombo. E daí expôs e buscou a cela lá, falou assim, mas por que que é isso? Ah, é pra mim sentar em cima, que eu ando meio doente, eu tô com medo de cair. E pus a cela, daí pegou a barrigueira, acolhou devagarzinho, e daí expôs e carachou as formas. Mas por que que é isso? Ah, isso aqui é pra espantar as mutucas aqui, sentar na sua barrigue. Pegou um chicote e falou, por que que é isso? Ah, isso aqui é pra espantar as mutucas, sentar na orelha, sentar na sua cabeça, é só pra isso. Aí pegou, foi colocar o rabicho, ela, mas por que isso? Ah, isso aqui é pro arreino ir pra frente. Aí pôs o peitoral, ela, ah, mas por que isso? Isso aqui é pro arreino ir pra trás. É, que eu não quero cair. E daí voltou e foi, de uma casinha com a onça. Quando chegou, chegando no terreiro que abriu a porteira, ele fechou nas porras, e chicote com a cabeça da onça, e a onça sentou e acapa o terreiro. E ele saltou de cima, lá na caixada, e falou, eu não falei que eu vim na onça, eu tô aqui. Aí chegou na casa do dono da moça e casou com a moça, e a onça sumiu viajando com o arreino. É bom, hein? É. Tem o outro no Kumbá, foi assim. A onça que ele comia o Kumbá Macaco, né, e o Kumbá Macaco, é muito esperto, a onça não conseguia. Daí, daí o, a onça achou um mel lá, e me cuidou com o Kumbá Macaco pra ir tirar o mel. Pra ela pegar o Kumbá Macaco, né, lá com o Kumbá Macaco foi. Aí o buraco era meio apertado, o Kumbá Macaco não tinha jeito de tirar o mel. Falou pra onça, você enfia a mão lá, você tira. E a onça enfiou a mão lá e atolou a mão. Atolou a mão do Kumbá Macaco. Cavou a onça. Cavou a onça daí e veio embora. Saiu, foi embora. A onça, mas não tem nada. Eu pego você, ela escapou de lá, não tem nada, eu pego você. Aí, eu fico esperando o bebê donário. Ele tem que vir beber água, quer ver ele passar sem água. Ficou esperando ali o Kumbá Macaco. O Kumbá Macaco foi lá e tirou o resto do mel e passou no lombo tudo, enrolou na folha seca. Ficou por um fulho aí, o macaco, e foi lá beber água. Chegou lá com o bar de onça. Quem é você? Eu sou com papai a seco. Quem que é você? E bebendo água, bebendo água. Bebeu bastante água. Falou, só eu mesmo sou bobo, mas sou macaco. Por bom, não fala aí, foi embora. E a onça conseguiu pegar ele. Quem é que é você? Eu sou com papai a seco. É, mas quem que é você mesmo com papai a seco? E bebendo água, bebendo água ligeira. Quando ele bebeu bem água, só eu mesmo sou bobo. E eu sumi, sumi lá no palco. A onça conseguiu a gente, o bobo. Então, o primeiro que a gente vai gravar é a enxada viola. A enxada e a viola, eu canto a comparação. A enxada é ferramenta, já limpar as plantas são. A viola é instrumento de quem tem a profissão. É no portão da viola que se deveu ver o belo. A enxada é ferramenta, já limpar as plantas, já limpar as plantas, já limpar as plantas, já limpar as plantas. A enxada é ferramenta, já limpar as plantas, já limpar as plantas, já limpar as plantas. A enxada é ferramenta, já limpar as plantas, já limpar as plantas, já limpar as plantas. A enxada é ferramenta, já limpar as plantas, já limpar as plantas, já limpar as plantas, já limpar as plantas. A enxada é ferramenta, já limpar as plantas. A enxada é ferramenta, já limpar as plantas, já limpar as plantas. A enxada é ferramenta, já limpar as plantas, já limpar as plantas. A enxada é ferramenta, 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 já limpar as plantas. Dono do baile é o gaúcho por gazão, muito obrigado da tua cortesia. Dono do baile é o gaúcho por gazão, muito obrigado da tua cortesia. Eu agarneço café e timarão, me dá licença por despedir da família. Eu agarneço café e timarão, me dá licença por despedir da família. Nós vamos embora, vou deixando certa dança, boia, boia, até nós temos que chegar. Nós vamos embora, vou deixando certa dança, boia, boia, até nós temos que chegar. Nós nessa sala, vou deixando por lembrança, risco de esfora pra nunca mais se apagar. Nós nessa sala, vou deixando por lembrança, risco de esfora pra nunca mais se apagar. Nós nessa sala, vou deixando para nunca mais se apagar. Nós nessa sala, vou deixando para nunca mais se apagar. Obrigada. 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 Obrigada.